Essa vai pra todas as mulheres marianas Índias brancas, negras, pardas, indianas Essa vai pra você que sentiu aí no peito Quanto é essencial ter o mínimo respeito Essa dor secular em algum momento há de curar Diga sim, para o fim de uma era irracional, patriarcal Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Então eu canto pra que em todo canto Encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar Falar, possa chegar, não mais calar